Gente, antes de começar o vídeo, quero só passar um recado pra você que gosta de lives, aqueles eventos ao vivo que eu jogo algum joguinho enquanto converso com vocês. E pra você que gosta de games, especialmente games antigos, que eu sou super fã. Se você não se interessa por nenhuma dessas coisas, pode pular o vídeo pro tempo que tá aparecendo aí agora pra você. Que vai ser logo depois do recado e aí vai ser realmente o vídeo de Bey caseiro, beleza? Eu vou passar a fazer live stream na Twitch. É um site que é só pra live stream, tá bom? Até os maiores youtubers tão lá, tipo, até você vai ver o Alanzoca tá lá, o Felps tá lá, tá todo mundo lá. E eu vou começar a fazer lives lá. E eu vou começar nessa sexta-feira, dia 20 de dezembro. É lógico que você tá convidado. Vai ser às 8 horas da noite, pode ser que eu comece um pouquinho mais cedo. Vou jogar algum joguinho, eu gosto muito de jogo retrô. Vou pegar algum joguinho retrô aí que eu gosto, Mario, Zelda, Metroid, Sonic, sabe? Esses jogos antigos assim, eu sou muito fã, cresci jogando eles, né? Lógico. Então é isso, você tá convidado. Tem o link na descrição do vídeo e a Twitch tem aplicativo do celular também. É só você ir na Play Store e digitar Twitch, beleza? Bora pro vídeo. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca, mais um videozinho de Bey caseiro. Hoje eu vou atender a dois pedidos aí. Um dos pedidos é muito, muito, muito feito aqui no canal, que vocês vivem falando pra mim. Luca, gira o Bey com a mão, gira com a mão. E eu tento, gente. Eu tento girar aqueles Bey mais pesados com a mão. Não é fácil. Os Bey mais fortes que eu tenho, eles são pesados. É difícil rodar com a mão, apesar que eu consigo um pouquinho. Mas é meio difícil, meio difícil. Então eu consegui agora arranjar alguns Bey mais leves. Olha só, né? Eu tenho mais de um. Antes eu tinha só esse. Agora eu tenho esse, que a gente fez já no vídeo passado. E esse que a gente fez no vídeo anterior, com tampa de adoçante. Então eu vou tacar aqui, vou fazer o que vocês pedem tanto, rodar o Bey com a mão. Vou fazer uma batalha aí também. O outro pedido é que vocês queriam que eu fizesse uma batalha de verdade entre esses dois B's. A cereja e o de adoçante, que ainda não tem nome. A gente precisa pensar num nome. Mas vamos lá então. O que eu vou fazer? Eu vou fazer já a batalha que vocês tanto queriam, os dois juntos aqui. Vou chamar de adoçante por agora. E a cereja, né? A cereja, vamos deixar a cereja mesmo, tá bom? Então vamos começar. Vou fazer aqui uma batalha bacana. Melhor de três, como sempre. E em cada round eu começo com uma. Não, melhor ainda. Vamos fazer melhor de cinco, pra ter mais rounds, tá? E aí eu vou alternando com o que eu começo. Começando primeiro com a cereja. Então vamos lá, vamos jogar a cereja. E agora joga. Aliás, eu comecei com o adoçante. E depois joguei a cereja. Vamos lá. A adoçante tá meio tortinha aí. Esse é o maior problema, ó. A adoçante já ganhou. O maior problema meu que eu tenho que jogar com a mão é que eu rodo os Bey meio tortos. Mas vamos lá, vamos lá na próxima. Por enquanto tá um a zero pra adoçante. Então agora nós vamos começar de verdade com a cereja. Tô falando o nome certo dessa vez, né? Vamos lá. E aí entra a adoçante. A adoçante a gente já vê de cara aí que ela é um pouco mais agressiva, digamos assim. Ela fica mais andando pra lá e pra cá. Não sei dizer o certo, mas... Opa! E aí, dessa vez a vitória foi da cereja. Um a um para os dois Bey. Lógico, né? Se tá um a um é pros dois Bey, né? Terceiro round dessa vez vamos começar com a adoçante. E entra a cereja. Agora os dois estão mais ou menos... Eu consegui jogar eles de uma maneira um pouco mais reta. Os dois, né? Vamos lá. A cereja tá resistindo bem. A cereja ela é um pouquinho mais quietinha. Ela fica mais na dela. Enquanto a adoçante fica dando umas voltinhas pra lá e pra cá. É, e, 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 e... Tivemos um empate. Ainda um a um para cada um dos Bey. Vamos lá. A adoçante tá se dando muito bem, né? Queria também lembrar pra vocês que eu melhorei a adoçante que eu coloquei peso. Aqui dentro agora tá cheio de cola quente, então ela tá mais pesada. Por isso que ela não tá mais perdendo fácil, que nem quando eu fiz a apresentação dela, né? Agora ela consegue ficar girando um pouquinho mais de tempo. Então vamos lá. Agora, nossa, nem lembro mais. Quarto round, acho. Mas ainda tá um a um. Começando com a cereja. E entra a adoçante. Vamos lá. A adoçante tá aí girando pra lá e pra cá. Tá dando uma voltinha lá, vendo como é que tá a situação aí. Ela sempre faz isso, né? Ela fica dando voltas em volta, umas voltas grandes. Acho que é pra garantir mesmo que a cereja vai perder o máximo possível de giro antes de chegar. E tivemos mais um empate um a um ainda. Essa batalha tá bastante legal. Tá bem melhor do que eu achei que ia acontecer. Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou tirar a ponta vermelha da cereja e vou deixar ela com a pontinha branca que é mais fina. Vamos ver o que que acontece. Dessa vez começamos com a cereja. E entra a cereja. Falei errado de novo. Dessa vez começamos com a adoçante. E entra a cereja. E aí a gente viu que a cereja levou vantagem. Nesse caso, dois a um para a cereja. Agora vamos para o próximo round. Dessa vez começamos de verdade com a cereja. Que eu tô com a mania de chamar adoçante de cereja, né? Mas vamos lá. Dessa vez de verdade com a cereja. E aí entra a adoçante. Rapaz, o que que eu fiz, né? Vamos refazer esse round aqui que foi uma porcaria. Entra a cereja. E entra a adoçante. Vamos lá. A adoçante já foi lá atacar a cerejinha. A cerejinha tá resistindo. Mas ela tá meio tortinha. Caiu, caiu. Mais um ponto para a adoçante. 2 a 2, minha gente. 2 a 2. Estamos chegando no fim. Agora quem ganhar um round ganha essa batalha aqui amistosa com o melhor de 5. Lembrando, depois que um faz 3 o outro não consegue mais ganhar, né? Então vamos lá. Começamos agora com a adoçante. E entra a cereja. Vamos lá. Eita, rapaz. Já começou uma briga. A cereja já mandou ver. Já bateu. E fez 3 pontos. A cereja já chegou detonando tudo, né? Já acabou com a adoçante. Vamos fazer mais um round só para apresentação. Jogar direitinho aqui, ó. Eu quero testar um negócio aqui, ó. Jogar cada uma de um lado diferente. É, dá uma coisa assim que aí o tombo da arena faz elas se aproximarem, né? Mas parece que no poder bruto a cereja ainda tá ganhando. Se nem que você for ver elas não são muito diferentes de peso. Eu acho que a adoçante não tá se saindo tão bem assim em questão de força bruta por conta da soltura. Ela é bem mais alta, né? Eu acho que é uma vantagem a cereja ser um pouquinho mais baixa. Não sei. Mas é isso. E como que se sairia a adoçante contra um outro bem aqui, ó. Desse bem simples. O mais simples que a gente já fez aqui. Que é só uma tampa de detergente e uma tampa de refrigerante. Vamos ver. Vou jogar a coisinha aí. E aí joga a adoçante. A mais simplesinha de todas parece que não tem chance nenhuma. Vamos só fazer um tiratema aqui. Começar com o adoçante dessa vez. E aí entra. Aqui é só a tampinha. Realmente a tampinha aí, a baixinha, a mais simplesinha de tudo, não tem chance nenhuma. Ela é muito leve, né? Quem sabe a gente aumenta o poder dela depois, tá? E como eu fiz o favor de esquecer de colocar os salves no vídeo de terça-feira, vai hoje mesmo. E os salves vão para Centelha de Luz, Kawan Gamer FF, Eric007, Caio, Shenkei, Shukurenai Oficial, One of Games, Blader Samir, Thiago Silva, James Player e Rejane Martins. Tá aí. Salves dados. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz aí a batalha que alguns de vocês pediram, como eu falei, pra rodar com a mão e pra fazer uma batalha de verdade inaugural da adoçante. A adoçante perdeu por 3x2, mas foi uma bela numa batalha, hein? Aguentou bem? Só tá precisando melhorar um pouquinho em questão de força bruta. Mas é isso aí. Parabéns pra adoçante. Se você gostou, deixa um like. Isso ajuda o canal bastante. Compartilha com seus amigos aí na escola, Facebook, WhatsApp, onde quer que seja, que isso ajuda bastante. Primeira vez vendo vídeo aqui? Se inscreve, ativa o sininho. Tem vídeo todos os dias a 1h da tarde. E a gente se vê no próximo. Aquele abraço e até lá.